nada mais, nada menos que a história por trás de Vita Carnes. Ei, você. Eu comprei um gato. Você é gato não. Eu sei que pode ser meio difícil de perceber, mas isso não é um gato. Isso era um gato. Carne de gato? Ah, que seja. O importante aqui é se você não sabe que bichinho é esse, então querido espectador, pra você que não me conhece eu me chamo Zedin e me permita te apresentar uma série de vídeos assustadores com relatos de criaturas absurdas e em um mundo tão parecido com o nosso mas ao mesmo tempo, tão diferente. Esse é o mundo de Vita Carnes. O mundo nessa história é igual e funciona exatamente igual ao nosso em relação à vida, natureza e evolução. Mas em 1931, houve uma reviravolta. Uma nova forma de vida surgiu do nada, colocando em dúvida tudo que a humanidade já havia estudado sobre processos evolutivos e ciclos da natureza. Essas novas criaturas são feitas de músculos, ossos e órgãos, tornando a aparência da maioria delas algo similar de um animal sem pele. Eles se alimentam de matéria orgânica sendo a maioria das vezes cadáveres de outros animais. Foco nesse outros animais porque eles não se alimentam de criaturas da mesma espécie. Que por sinal, por conta dessas características, o nome escolhido para esse grupo foi Vita Carnes. Mas você deve estar se perguntando como que algo assim surgiu do nada no mundo inteiro? Você não tá sozinho nessa. Muitas pessoas questionaram a origem desses seres. Alguns acreditavam que eram alienígenas, já outros que eram demônios. E mesmo após muita pesquisa, essa pergunta continua sem resposta. Por mais que fosse difícil se adaptar a algo tão novo surgindo tão de repente, a humanidade teria que dar seu jeito. Porque essas novas criaturas vieram para ficar. Então foi criado o Instituto Nacional de Pesquisa Carne Viva, onde seu trabalho era estudar essas novas criaturas e ensinar para a população do que elas são capazes. Para isso, foi criada uma série de vídeos lotado dessas informações. E obviamente, daremos uma olhada neles. Vamos começar do início. A Vita Carnes não aparece em qualquer lugar. Para ela surgir, é necessário haver uma abundância de Crawl. Isso é a nossa primeira criatura. Em questão de aparência, ela lembra uma espécie de planta misturada com o intestino humano. Por mais que o desenho possa fazer você imaginar que isso parece com galhos ou raízes de madeira, na verdade, ele possui uma cor avermelhada e seu interior possui veias, artérias e outros vasos que têm função similar, com o propósito de transportar nutrientes absorvidos do seu redor. Por mais que eu tentei evitar essa comparação, o Crawl realmente é bem parecido com uma planta. Da mesma forma que uma, ele absorve água ao seu redor e possui uma espécie de fotossintese. Mas com um adicional que ele também consegue absorver matéria orgânica, o Crawl pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo e eu tenho certeza que você não deve... Você quer biólogo? Isso é possível? Do nada não! Do nada não vai... Ei, toia! Tem não, bicho não. Pô! Apareceu outro bicho. Do nada não, tá ligado? É possível que apareça? É possível que apareça. Com a evolução dos animais aí, tá ligado? Agora, do nada, do nada! Você deve estar achando tão interessante esbarrar nessa árvore que saiu diretamente do inferno. Mas na verdade, ela é ótima. Por mais que ela apareça em quantidade e consuma muitos recursos da área, essa coisa não dura muito tempo. E quando ela morre, os seus restos ajudam as outras plantas a crescer. Isso aumenta a quantidade de animais herbívoros e, por conta disso, também atrai carnívoros. Inclusive, os animais carnívoros também conseguem se alimentar do próprio Crawl. Uma vez que começam a surgir tantos animais, falando da forma mais direta possível, eles cagam e o Crawl absorve as suas fezes e volta à vida, virando um ciclo. É claro que os humanos também tiram proveito disso. Eles cultivam o Crawl e utilizam ele como fertilizante e até mesmo como comida. O quê? Não acredita em mim? Para você que acabou de conseguir o seu Crawl fresquinho, vou ensinar como usar ele em uma receita de macarrão que fica mar-ra-vi-lhoso. Do nada! Essa receita você precisa de macarrão, Crawl coletado recentemente, lembrando que, quanto mais recente, melhor, queijo, alho, pimenta, um monte de mato e o tempero especial, flavor enhancer, que traduz para aperfeiçoador de sabor. É um produto que parece duvidoso, mas te garanto que não manta. Já vou falar pra vocês que a parte mais difícil da receita é o corte. Aperfeiçoador de sabor, seria foda. que mais parece um intestino humano. Tá bom? Já deu? Eu espero que você não esteja assistindo isso enquanto almoça. Eu sei que até aqui tudo isso parece mais... ou não. Eu não comi nada, não. ...uma aula de biologia do que uma história de terror. Mas existe um detalhe no Crawl que torna tudo muito mais assustador. Às vezes, surge algo parecido com um tumor em um de seus galhos. Após um tempo, esse tumor irá se soltar do Crawl e irá se tornar uma criatura muito perigosa, assustadora e... Ah, é só você. Isso aí é um trimming. Então, o Crawl, ele é uma mistura de ser vivo com... Mas pronto, é um ser vivo, boy. Vocês é burro demais, rapaziada. São pequenos e por conta da forma que agem, as pessoas apelidaram de guaxinim de pele vermelha. O pólipo da água-viva é desse jeito, pô. Tá lá o bagulho céssio, tá ligado? Imóvel parado e... se desprende, pô. Água-viva nasceu assim, ó. Uh! Ela é tipo como se fosse uma plantinha, tá ligado? Que vai dando a origem, assim... É foda comparar com planta, mas é porque parece, foda-se. Parece uma plantinha que vai soltando as águas-vivas. Vou mostrar aqui pra vocês. Já mostrou essa vez. Mas... Já mostrei aqui, ó. Acho muito foda. Aqui, ó. As imagenzinhas aqui, ó. Porra, não tem uma mais fácil, não. Tô pá. Aqui, ó. Tem a larva, tá ligado? Que vem da medusa grande. Aí ela se junta no chão, ó. Aí ela fica céssio, tá ligado? Ela fica como se fosse uma planta enterrada. Aí, ó. As perninhas da água-viva, da medusazinha pra cima, tá vendo? Ela se desprende e vira a medusa normal e passa pelo seu ciclo de vida e os caralhos. É muito legalzinho. Aqui, ó. Quando eu descobrisse aqui, eu fiquei encantado. Vermelho. A aparência deles varia bastante. Há um ponto que é muito difícil achar um exatamente igual ao outro. Apesar disso, todos compartilham algumas características. Eles possuem no máximo 20 centímetros e sua dieta se resume a qualquer coisa que apodreceu. Por mais que ele pareça um monstro, assustador, na verdade ele é bem covarde e não consegue machucar ninguém. Há um ponto que, se você esbarra em um, ele vai apenas gritar e fugir. Esse tipo de comportamento definitivamente não transiciona bem para viver na natureza. E por conta disso, ele acaba virando comida de literalmente qualquer coisa. Mas para a população desses bichinhos não ser dizimada, os crawls produzem uma quantidade gigantesca deles. Há um ponto que os streamings acabaram até mesmo sendo considerados uma peste para os humanos. Ou melhor, para alguns humanos. Ó, mas nesse caso aí, trazendo para a biologia atual, ele iria estar disputando com algumas árvores, aliás, e algumas plantas. Então, se pá, não teria tantos, 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 quantas que deveriam ter. Eu não sei se ele, e se aderir para o melhor local do que as outras plantas. ...umanos. Porque muitas pessoas começaram a adotar eles. Foi até mesmo criado guias para os humanos aprenderem a cuidar desses bichinhos. Olha só que bonitinho. O nome dela é Angélica. Olha que som fofo ela faz. Será que alguém quer uma merda dessa, mano? Faz enquanto toma banho. Me mata. Normalmente, eu diria que onde existe morte, existe vitacarnes. Mas essa outra criatura leva isso a outro nível. As meat snakes são criaturas de carne com aparência de cobra. Quando elas se separam do crawl e nascem, seu tamanho não é nada demais. Só que isso pode mudar bem rápido, dependendo do ambiente que ela está. Por exemplo, dá uma olhada nessa aqui. Ela cresceu tanto que ficou entalada em um túnel. Depois de adaptar sentando no cu de vocês. Pobrezinha. As meat snakes conseguem se alimentar de qualquer coisa morta e diferente dos streamings, elas devoram tudo, inclusive os ossos. Há um ponto que a sua aparência muda dependendo de quais ossos ela consumiu. Mas certamente a parte mais assustadora é que seu tamanho também aumenta quanto mais ela consome. Então é bem fácil encontrar espécimes enormes em áreas de desastres naturais, guerras e pragas. Ah, antes que eu esqueça, sabia que a meat snake consegue se reproduzir? Uma vez que ela cresce bastante, o seu corpo se divide em dois e assim surge um novo ser. Ah, as maravilhas da natureza. Você deve estar se perguntando como os humanos dividem o mesmo lugar com um bicho desse tamanho e se replicar por DGD aí, por impartição. Um bicho desses? Muito foda. Na verdade, ele é um dos mais inofensivos dos Vita Carnes. Por mais intimidador que ela pareça, na verdade, a meat snake não é agressiva. Ela não liga para outros animais ao seu redor. Ah, sexo ali embaixo, olha só que está escrito errado. Fotografado por sexide. Perfeito. E o máximo que ela pode fazer é agir de forma defensiva enquanto come. Por conta disso, muitos humanos domesticaram elas para ter uma forma de desaparecer com corpos de humanos que faleceram e outros animais morreram. A gente parou de enterrar, foi? Paramos de enterrar e falamos, vamos dar de comida aqui para o bicho. Tá bom, tá bom. É uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Vamos enterrar os corpos? Não. Vamos dar de comida para esses monstros aqui? que apareceram? Porque aí ele vai sentir o gostinho da carne humana e vai querer se alimentar de nós, né? A gente é muito inteligente. ...mortos. Assim, evitando poluir e ocupar espaço. A esse ponto, talvez você esteja questionando qual o perigo desses animais novos. Afinal, os humanos conseguem viver bem junto deles e até tirar proveito disso. Mas o problema vem agora. Enquanto o humano usa os crawl, trimmings e as meat snakes, o mímico usa os humanos. Quando o mímico nasce, ele não parece tão diferente de um trimming, apesar de ser visivelmente mais magro. Nesse estágio da vida, ele se alimenta de animais pequenos, mas conforme ele cresce, a lista de criaturas que ele caça também aumenta, conseguindo ir atrás de animais cada vez maiores. Assim, uma vez que ele atinge certo estágio de crescimento, acontece um processo de... Ai! Porra boa! ...etamofose e o mímico assume sua forma mais conhecida. Sua nova forma é bem similar de um humano sem pele. As diferenças principais são o tamanho dos seus membros, como dedos e braços longos. Mas eu derrei! ...olhos que parecem saltar para fora do rosto e a sua estrutura facial, que por pura coincidência, faz ele parecer que tem constantemente um sorriso no rosto. Apenas a sua descrição já é assustadora. No entanto, o maior problema dessa criatura é a sua nova dieta obtida após sua metamofose. Nesse estágio, os mímicos se alimentam apenas de humanos. Tá bom, né? Dá corpo para esses bichos, pô. Dá corpo para eles é bom aí, ó. Os mímicos são bem cautelosos durante sua caçada e utilizam várias táticas diferentes para surpreender seu alvo, muitas vezes se escondendo dentro de móveis e usando roupas para se passar como humanos. Os mímicos conseguem contorcer bem o seu corpo. Há um ponto que são capazes de se esconder em espaços pequenos, desde o guarda-roupa e até dentro de um sofá. Esse controle corporal não é usado apenas para diminuir o espaço que ocupa, mas também para expandir e intimidar. Quanto às roupas, os mímicos as utilizam com o intuito de esconder sua falta de pele e seus membros maiores. Porém, normalmente basta uma encarada em seu rosto e fica bem fácil de saber que isso não é humano. Entretanto, quanto mais o mímico consome, mais ele passa a parecer com o humano de verdade. E assim, as coisas começam a ficar complicadas. Dependendo dessa transformação, olhar para o rosto ainda pode ser de grande ajuda, mas em situações que o rosto não aparece ou é difícil de ver, você já pode distinguir a criatura observando atentamente seus dedos da mão e a forma em que ele anda. Mesmo se parecendo mais com o humano, uma dedada de um bicho de saia é bom, hein? Ele ainda possui dedos extremamente compridos e por conta da forma que suas pernas são, ele anda de forma irregular. Mesmo com todas essas informações, você ainda acabou ficando encurralado por um mímico, mas preocupe que também existem instruções em combinar com essa situação. Mímicos não atacam se detectar perigo, então abra os braços e grite bem alto para intimidá-los. Caso esteja armado, coque a cabeça ou as pernas dele para imobilizá-lo. Se por sorte você encontrou um mímico e ele não te viu, ligue para as autoridades e fique fora da visão da criatura. Não é recomendado tentar fugir porque isso pode facilmente alertá-lo. Mas é claro que se você acabar sendo descoberto, corra. E corra o mais rápido possível. Para sair da sua mira, tente ir em algum lugar onde o mímico não consegue te ver. Se esconda e faça o mínimo de barulho possível enquanto você aguarda ajuda. É muito interessante todas essas dicas, mas o mímico é bem inteligente. É muito mais possível que alguém que está sendo perseguido por um nem perceba sua presença, seguindo seu dia como se nada de errado tivesse acontecido apenas para morrer durante o sono. Enquanto eu fazia o roteiro do vídeo, eu notei uma coisa meio estranha. Existem dois vídeos que possuem instruções sobre como lidar com os mímicos. Existe o vídeo que tem no documentário e um vídeo separado com as instruções. Mas o que mais me chamou a atenção é que as dicas que um dá são exatamente opostas ao do outro. Enquanto um fala para fugir, outro fala para se esconder em silêncio. Ah, sei lá se é o mímico que também fez um vídeo? Legal. Se encurralado, um diz que você deve assumir uma posição fetal e o outro fala para intimidar. Por último, e mais curioso, um insiste que não é efetivo bater ou atirar em um mímico. Enquanto o outro afirma que é e ainda fala para focar a cabeça e as pernas. Eu procurei bastante e eu não consegui achar se isso era algo proposital da websérie ou se foi uma mudança feita pelo autor. Ainda mais que um vídeo tem nove meses e o outro tem apenas três. Ainda existe mais uma forma em que o mímico pode alcançar? Caso ele devore muitos humanos, ele se torna um mímico ancião. Nesse estágio final, ele deixa de ter uma aparência humana e passa a ter esse corpo escuro junto a essa face branca. Seu corpo agora é muito mais resistente, flexível e tem um grande aumento à sua mobilidade. Seus dentes vão para o final da sua boca e para o... Cara, que coisa horrível. Opa! O início da garganta e isso faz com que o sorriso que ele mostra constantemente pareça um sorriso banguela. E acredite em mim, isso pode ser bastante assustador. Ainda mais de noite, te olhando pela... Óbvio! Vou pagar uma mamadinha... Eba! Cadê, rapaziada? Os cabos estão entendendo os pontos. A janela da sua casa e essa criatura é o maior predador da humanidade. A próxima criatura da lista é... Pausa comercial. Quem escreve isso no roteiro? Como eu ia dizendo, a próxima criatura da lista é o Havester. Por mais que não seja algo que casse diretamente os humanos, confie em mim que pode causar muitos problemas. Quando o Krawl cresce de uma forma bem única, ele se torna um Havester. Em casos raros, um tumor irá surgir em um de seus galhos e irá crescer a um tamanho gigantesco comparado com o resto. Utilizando a energia providenciada pelo Krawl, o Havester cria gavinhas que se espalham por debaixo da terra e no centro surge esse bulbo. Ah, pô! Por mais que essa massa de carne pareça perigosa, na verdade, ela só está ali para indicar o perigo, porque o problema real são as gavinhas escondidas. Um Havester possui dois tipos de gavinha. O primeiro deles fica próximo à superfície e possui espinhos venenosos. Ao atravessar a pele, os espinhos da esquerda soltam um veneno que causa paralisia, enquanto os da direita injetam um anticoagulante que vai fazer qualquer um afetado por ele sangrar até a morte. Eu só queria acrescentar que essas gavinhas escondidas podem medir até 150 metros, então quando alguém vira o bulbo... Ixi, já era! ...talvez já seja tarde demais. Só para fechar o caixão, não existe cura para esse veneno. Então uma vez que afetado por eles, já era. Como exemplo, escuta esse moleque que foi envenenado. O som dele gritando é um pouco alto, mas eu acho que passa muito bem a sensação de ser envenenado por um... Graças a Deus, muito obrigado. Eu estava precisando saber como é a SONAMI. A VST. Só para caso alguém ainda não tenha percebido o quão doloroso pode ser isso. por mais que acidentes possam acontecer, o foco do Havester não é necessariamente humanos, mas sim qualquer animal grande. Bota o animal chorando aí para ver se dói mesmo. Bota aí o animal chorando aí para ver se dói. na área do Havester. Acontece o processo que eu falei e o sangue que foi derramado da vítima é absorvido pelo segundo tipo de gavinha que essa coisa possui. Logo depois, a carcaça é lentamente absorvida para debaixo da terra, sendo consumida deixando apenas ossos para trás. O sangue e a carne se tornam energia para o Havester e com isso ele consegue realizar mais ataques. Quanto aos ossos, eventualmente eles se decompõem, deixando o solo rico e assim ajudando as plantas na área. Para realizar um desses ataques é necessário muita energia, então o Havester foca apenas em animais grandes para valer a pena nessa troca. Por conta disso, muitos animais pequenos vivem próximos dele, já que possíveis predadores morreriam instantaneamente ao tentar invadir seu lar. Host of Influence que traduzindo bem ao pé da letra se torna fitrião de fluência. Essa é a nossa próxima criatura. Apelidado apenas de host, essa criatura parece um humano que ao invés de pernas possui algo de aparência e funcionalidade similar a raízes. No lugar de pele, ele possui apenas tecido muscular, fibras e tendões. Por fim, no lugar de um rosto, ele possui apenas uma superfície lisa com um buraco ligado ao pescoço para poder se alimentar. Até o momento, ele é uma das criaturas mais raras da lista, o que na verdade é algo ótimo, já que da mesma forma que o Mímico, ele se alimenta de humanos. Ele possui uma habilidade única onde ele consegue soltar esporos do seu corpo no ar. Tais esporos que podem ser carregados por quilômetros por conta do vento. Caso alguém acabe inalando eles, passará por uma série de sintomas. Cansaço, movimentos lerdos, dormência e falta de coordenação. Em um estágio mais avançado de infecção, esses sintomas mudam para tontura, enxaqueca, falda habilitada e tremedeira. No último estágio, a vítima irá perder totalmente o controle do corpo e começará a andar em direção ao host. Ao se aproximar dele, ela ficará de joelhos, expondo seus órgãos vitais e permitirá que a criatura os remova para se alimentar. O lado bom de tudo isso é que a infecção do host tem cura. Fora que se a vítima não conseguir chegar nele dentro de 36 horas, o efeito dos esporos acaba. Então dá pra lidar de boa com isso se perceberem os sintomas. A sétima e última criatura da lista é talvez o maior sinal de que os humanos A Mari nasceu muito com o bicho, velho. Os humanos realmente não entendem o que é Vita Carnes. O monolife ou monólito na tradução é um muito foda o visual desse bicho assim, pelo menos a silhueta. Uma criatura nova Coelum Carnes que surgiu em 1972. Ele possui 120 metros e existem apenas 7 deles. 120 metros? Todos ficam nessa posição circular em um local que foi censurado durante o vídeo. Mas na hora da censura dá pra ver um ponto marcado ali no mapa. Então com um pouco de pesquisa, aparentemente os 7 estão localizados na Bahia Hudson, que a princípio vendo o mapa não existe nada lá. Mas no vídeo separado do Harvester aparece a imagem de um mapa e nele é possível ver que existe uma ilha lá. Atualmente eles aparentam ser pacíficos, mas houve casos no passado onde eles atacaram uma equipe de pesquisadores. O exército tentou combatê-los, mas eles emitiram uma espécie de pulso eletromagnético que desativou todos os seus veículos e impediu a investida. Houve até uma tentativa de lidar com eles utilizando explosivos e por mais que isso tenha causado um dano a eles, não durou muito porque eles se regeneraram, como eu havia dito. A porra! No momento, eles estão passando... Eu tenho medo de coisas grandes, irmão. Pacíficos. Na mão, ela parece um bicho desde assim, ó. Gigante, rapaziada. Olha ali, meu pau! Esse negócio aí de sete entidades não tá aí, seus otários. Mas a humanidade sempre terá que se preocupar com essas sete entidades sobrenaturais. Deixa eu bichar um grandão assim, ó. Aquelas estátuas gigantes, meu compadre. Se você acha que o monólito estava saindo muito dessa linha de evolução e indo diretamente para o horror cósmico, ainda tem mais uma... coisa. Eu tinha dito que o monólito era a última das sete criaturas, mas de acordo com essa imagem, ainda resta uma para ser mostrada. Só que eu não sei se eu deveria considerar isso uma criatura. A singularidade é, verdadeiramente, a nossa última criatura da lista. A esse ponto, eu nem sei se isso deveria ser considerado parte da Vita Carnes, porque para ser sincero, isso me parece um nível acima. Não se sabe muito sobre a singularidade além dela ser essa esfera escura de um metro de diâmetro que se mantém no ar por conta de uma força não visível e que ela possui um campo magnético, emite sinais de energia e outros padrões de sinais. Esse é o momento que todo mundo fica confuso. E eu incluso. Seguinte, existem duas coisas que esse análogo e horror mostra além de um catálogo de criaturas feitas de carne, só é um pouco chato de perceber. Além da Vita Carnes, um conto de fadas e menções a um possível culto. Deixa eu te mostrar. Em certos momentos do vídeo, a tela buga e aparece algo como se fosse a página de um livro. Juntando todas as páginas, temos um relato que mais parece um conto. Era uma vez um príncipe de uma terra distante. Ele era de uma família real que tinha poderes mágicos e viajava terra e mar para descobrir lugares novos. Durante uma de suas viagens, uma forte tempestade surgiu que jogou o príncipe para fora do seu barco diretamente ao mar. Quando o príncipe conseguiu finalmente chegar em uma ilha, ele estava muito machucado e usou um feitiço para adormecer e curar seu corpo durante o sono. Mas esse sono foi bem longo. Enquanto ele dormia, a terra ao redor dele mudava e crescia. Nem sequer parecia com a terra que ele havia visto antes de dormir. Mas ele ainda precisava de muito mais tempo para se recuperar e o seu feitiço garantia sua proteção durante a recuperação. Do lado de fora da caverna, viviam criaturas que passavam por tempos difíceis. Essas criaturas A Cucu Clã de Mau estavam com problemas e mal tinham comida para sobreviver, conseguindo muitas vezes escolher apenas o necessário para o dia. Até que em certo momento, uma dessas criaturas entrou na caverna na busca por comida e se deparou com o príncipe em seu processo de recuperação. Vamos almoçar! Que o deixou bastante fascinado. As criaturas questionaram quem era o príncipe e se ele poderia usar magia para curar doenças e criar comida. Mas após muita discussão, acreditaram que ele era perigoso e deveriam manter distância. Ué! Apesar disso, o coitado só estava dormindo. As criaturas ignoraram e visitaram... Mas que ele estava dormindo ali fazendo nada? Ele é perigoso, hein? Secretamente o príncipe para alimentá-lo com um pouco da escassa comida que eles tinham. Por conta dessa generosidade, um dia, o príncipe acordou. Uma das criaturas levou o príncipe para fora da caverna e mostrou a floresta para ele. E vamos almoçar o príncipe. Essa criatura então disse... Essa é a nossa casa, cheia de maravilhas e belezas. No entanto, nós não estamos conseguindo sobreviver com o que ela providencia e estamos indo em direção ao desastre. Teria como nos ajudar? Então o príncipe jurou que com o seu poder e de seu reino, ele iria curar a casa das criaturas. Após esse juramento, ele carregou tudo que conseguia e começou a velejar de volta para casa, dizendo que uma vez que ele chegasse nela, ele iria voltar para a ilha e donaria o favor para as criaturas. Volta! De toda essa história, só veio meio que uma coisa na minha cabeça e eu vou contar essa teoria para vocês, mas lembre-se que aparentemente a história não foi finalizada, então ainda tem bastante espaço para mudança. O principal fator disso tudo é quem são as criaturas e quem é o príncipe. Na minha visão, as criaturas são os humanos e o príncipe seria a própria singularidade. Oxi! De acordo com a história, um grupo de humanos secretamente teria ajudado o príncipe a se recuperar. Isso, para mim, é representação de um culto. Há tempos atrás, humanos encontraram a singularidade que por mais que isso ainda não tenha sido revelado. Eu acredito que ela seja uma entidade de outro plano que possua a habilidade de viajar entre planos materiais. Durante as suas viagens, algo aconteceu que a feriu de alguma forma e ela foi obrigada a repousar no plano que estava no momento, no caso o nosso. Este culto teria ajudado a singularidade a se recuperar no passado e em troca, ela disse que curaria sua terra. Que rolê da porra! Mas seria necessário a ajuda de seu reino. Então a imagem do príncipe voltando de Angada para sua casa seria a singularidade retornando para o seu plano original. Se vocês notarem nessa imagem, existe um triângulo vermelho na jangada do príncipe. Talvez você não tenha percebido igual a do mapa mundilá. Mas não é a primeira vez que vemos esse triângulo. No vídeo do host, temos duas imagens que aparecem por poucos segundos. Esse olho com um triângulo vermelho e essas pessoas vestidas com um manto que parecem estar orando para algo. No vídeo da Meat Snake, também tem um sujeito de uniforme militar com uma insígnia que possui um triângulo. Eu ainda acredito que isso seja relacionado com os cultistas, já que no mesmo vídeo existe uma notícia dizendo que aquela Meat Snake gigante que eu falei que estava entalada em um túnel tinha conexão com atividades do culto. Isso é um ponto importante porque acaba indicando que pelo menos alguém no mundo da história de Vita Carnes sabe da existência desses cultistas. Ou pelo menos sabia, porque esse jornal tem cara que foi recolhido e censurado. Por fim, lembra daquele delicioso tempero na parte de comida do vídeo? Olha o que temos aqui. A logomarca dele é um triângulo vermelho. Igual a todos que vimos até agora, isso que eu falei é mais um chute do que realmente uma teoria, mas eu acho que um dos ingredientes desse tempero são os esporos do host. Vai ver, existe apenas uma pequena quantidade dele na receita e fica difícil de perceber a presença dele. E por conta disso acaba tendo efeito apenas em pessoas que consomem muito dele. Mas aparentemente esse negócio já vicia, então acho que a quantidade não é tão problemática assim para afetar alguém. O motivo desse meu chute é que a imagem do olho com o triângulo vermelho apareceu no vídeo do host. Então talvez os cultistas estejam tentando ajudar o host a se alimentar e fortalecer essa espécie. Talvez isso possa fazer também para os mímicos. Lembra que eu tinha falado que existem duas instruções diferentes de como lidar com o mímico? Será que uma delas foram feitas por pessoas do culto e a outra não? Realmente prefiro que seja algo assim ao invés dos próprios mímicos estarem conseguindo se disfarçar e invadiu o governo. Eu também notei que os rostos dos monolitos tem esse formato de triângulo só que de cabeça para baixo. Mas praticamente não tem informação sobre isso então vou só passar direto. Eu tinha dito que essas criaturas surgiram do nada em 1931. Isso teria sido a singularidade retornando para o nosso plano e a Vita Carnes é o seu reino que veio com ela. Algo que ficou na minha cabeça foi o feitiço do príncipe. Ele me lembrou bastante como a maioria dessas criaturas funcionam em relação a absorver energia através da matéria orgânica. Tanto que a recuperação do príncipe acelerou depois que os humanos deram comida para ele. Então até o momento eu considero o Kroll o feitiço de cura da singularidade e o restante aqueles que se beneficiam com ele. Por sinal a singularidade tem o nome em latim verum carnes que traduz para verdadeira carne indicando que essa esfera é realmente o que comanda tudo. foi mencionado aquela imen... Então aquela hipótese do início é se para você falho que tipo surgiu algo aqui na Terra em 1900 e alguma coisa 1990, 80 sei lá não foi um negócio aí e aparece realmente se vier do outro planeta emite vários sinais então é bem provável que é assim que as outras criaturas escutam suas ordens. E um detalhe interessante é como tudo isso é referenciado como um reino. Eu achei isso legal porque o nome em latim de certas criaturas combina com o tema. Por exemplo o nome em latim traduzido do host seria comandante da carne como se fosse algum tipo de cargo ou algo parecido. Eu poderia até tentar explicar a função de cada criatura mas eu acho que é mais fácil explicar tudo como um todo. Todas as criaturas da Vita Carnes geram a mesma coisa seja diretamente ou não eles ajudam a natureza seja melhorando o solo crescendo a fauna e a flora ou até mesmo eliminando invasores no caso os humanos. Então o propósito de toda essa história é como um grupo de criaturas que surgiu do nada está tentando curar a Terra de tudo e qualquer coisa que possa estar poluindo ou infectando ela mesmo que os seus métodos sejam extremamente letais. Quanto ao culto eu não sei se o objetivo deles é apenas de curar a Terra ou se eles esperam sobreviver a tudo. tudo isso e reconquistar o mundo depois da mudança mas isso está fora do meu alcance e apenas o futuro responderá. Oi Zedinho do futuro aqui. Quase que ironicamente quando eu tinha terminado de editar o vídeo e estava prontinho para postar no YouTube o autor do Vita Carnes decidiu postar mais vídeos o que é bom. Aí ele foi lá e já fez né eu vou derrubar minha gafa d'água já pegou minha chinela já para derrubar sai daqui meu amor tu só vai comer mais tarde baitola acho que foi rebaitola mano você está querendo o que aí? quer concorpar você aí por acaso? hã? eles confiram muita coisa que eu falei mas é mais trabalho beleza ele começa falando um pouco sobre os monólitos e como eles possuem várias raízes escondidas embaixo da terra mas o importante aqui é que acontece um corte e começa a ser produzida a mensagem de uma pessoa você deve estar confuso do porquê você recebeu esse pacote isso foi deixado pra você porque nós compartilhamos do mesmo objetivo a pessoa que recebeu essa mensagem fazia parte de uma organização privada chamada CARCAS que por mais que o objetivo dela parecia ser estudar essas criaturas novas que surgiram isso ainda é suposição e eu vou considerar que o objetivo dela é desconhecido mas essa organização sofreu de retaliação do governo em relação a violação de certas regras começa a surgir a imagem de várias pessoas que perderam a vida pessoas que você já viu antes a família que morreu pro Harvester vítimas do mímico e por aí vai todos que foram vítimas das criaturas em vídeos passados acabam aparecendo aí e isso aí parece muito bem um quadro de detetive com várias linhas nomes e fotos conectando tudo que também é uma imagem que já vimos antes mas ela estava bem escurecida mas continuando com a narração do vídeo a pessoa que está olhando ele diz que nunca foi tomada alguma ação por conta dessas tragédias com a polícia deixando tudo em silêncio até esquecerem qualquer tipo de informação sobre a vida Carnis que não foi divulgada pelo governo é estritamente proibida tanto que sabe esse vídeo de 32 minutos que eu acabei de usar como fonte principal para tudo que eu falei o grupo por trás dele era na verdade alguns estudantes e todos foram presos por divulgar esse trabalho os membros do culto estão em toda parte até mesmo no governo e eles não querem que ninguém saiba a verdade o problema de tudo isso é que eles são descuidados todos os seus feitos deixaram rastros mesmo que bem pequenos e a pessoa que está gravando esse vídeo sabe deles mas a parte curiosa é que mesmo sabendo de tudo ela não tem a capacidade de fazer nada mas a pessoa que está vendo esse vídeo e recebeu o pacote possui essa pessoa ou talvez pessoas que faziam parte da organização Carcass eu não sei se a ideia por trás disso é de tentar incluir um personagem protagonista que vai salvar o mundo inteiro na história ou algo parecido sei lá vai nem sentir essa porra mas pelo menos esse vídeo confirmou muitas das teorias que eu tinha falado antes e inclusive revelou todas as imagens que estavam escondidas e da melhor forma possível porque está conectando elas desde o Tempero Futistas o Homem do Exército que tinha a Medalha Triangular e principalmente o Triângulo Vermelho mas o que vem depois disso na história é incerto e como eu havia falado antes apenas o futuro responderá mas agora para esse momento um obrigado a você que assistiu até aqui e aos membros do canal que eu valorizo demais o apoio de cada um de vocês então é isso Oxe o Mulir estava ali no meio olha o Mulir até aqui e aos membros do canal que eu valorizo demais o apoio de cada um de vocês o Mulir esse Mulir aquele eu tenho esse baita no Whatsapp então é isso espero que todos tenham gostado do vídeo fiquem bem e fica longe daquele tempero muito bom vídeo bom vídeo bom vídeo bom vamos ver aí se um dia vai ter mais quem sabe quem sabe um dia sai o próximo bom dia acabou e aí Tchau.